Hora para entender ponto a ponto de tudo o que aconteceu nesse último e decisivo jogo. Análise da partida da questão com a vitória da equipe da PEN. Vamos lá, agora a gente vai ver a PEN saindo na frente nesse começo do jogo. Realmente uma partida que eles conseguiram voltar ali ao que eles estavam realmente acostumados. A gente vê ali que no comecinho, o volta daquele dragão já estava bem na frente. O BRTT conseguiu muitas barricadas, eles conseguiram acelerar, estavam com essa ameaça da alma do dragão. E no final de contas a PRG de STV ficou ali trocando o side, ficou colocando aquele 1-3-1, o Azir contra o Maokai. E Necton explorando bastante também a rota lateral. E a PEN naquela jogada, pegando o set e forçando o barão, realmente conseguiu ser ali por volta dos 25 minutos a jogada decisiva para matar a melhor de 5. Foram várias coisinhas, né? Ter o quarto dragão, a alma chegando, acho que isso atrapalhou bastante time da Prod. Então talvez se aquele primeiro dragão tivesse sido deles, o jogo era outro. Mas o jogo é isso, o jogo era decidido no detalhe mesmo, em pouquinhas coisas. Sinto também que a gente consegue ver pelo próprio gráfico de ouro como a Prod começou a virar a partida. Como eles tinham quebrado uma vantagem de ouro ali da PEN aos 10 minutos para chegar aos 20. E está a favor do time da Prod, mas volta com tudo ali aos 25. Então o jogo é isso, o jogo também é de momentos. E a composição acho que dependia de uma organização melhor. Esse ringage da PEN era muito forte. E na hora que vinha, a Prod não tinha muito o que fazer. Então o Sheppi foi um jogo que a PEN sabia a própria condição de vitória e jogou bem em torno disso.